O Brasil é o país em que o policial precisa pagar a indenização para o bandido, em que o bandido vai atrás do policial, persegue o policial e é o policial que está errado. A gente vai falar sobre o caso recente de que o Supremo Tribunal Federal, em mais uma manobra em prol do projeto de poder do PT, anulou as provas contra o Lula. Ocorreu toda a Operação Lava Jatos, todo mundo sabe a história, principalmente em Curitiba, mas também no Rio de Janeiro, em São Paulo, nós tivemos operações da Lava Jato que eram de responsabilidade de diferentes juízes. Vamos lembrar, os petistas falam tanto em perseguição política, eles falam tanto no vale tudo para prender o Lula, mas o Lula não foi preso preventivamente. Políticos do Centrão foram presos preventivamente, ou seja, sem o julgamento. Antes de serem julgados, como maneira de proteger o processo, ou seja, de evitar fuga, de evitar coação de testemunha, de evitar destruição de prova. A Lava Jato, com um referendo tanto do juiz Sérgio Moro, como do TRF4, como do STJ e do STF, prenderam preventivamente muita gente. Lula não foi um desses casos. Ele foi condenado na primeira instância, sem pedido de prisão preventiva, foi condenado na segunda instância. Quando esgotaram os recursos dele na segunda instância, quando o último embargo de declaração foi julgado na segunda instância, aí sim o Lula foi preso. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, já há algum tempo, era de que, a partir do momento em que seus recursos esgotam na segunda instância, você não tem mais a presunção de inocência. Porque as provas, os fatos, já foram analisados na primeira instância. O direito foi analisado na primeira instância. A segunda instância referendou o direito da condenação da primeira instância, a presunção de inocência já não existe mais. Porque os fatos foram analisados, o direito foi analisado. Óbvio que, em raríssimas exceções, você consegue reverter essa decisão no STJ ou no STF, com matéria de direito, não com matéria de fato. Não com discussão de, ah, essa prova aqui mostrou que o sujeito é inocente. Não, é uma discussão de, a maneira como o processo foi conduzido, foi uma maneira válida? A maneira como a prova foi coletada, é uma maneira válida? Processo, para discutir procedimento, processo. Pois muito bem, a Lava Jato poderia ter prendido o Lula preventivamente. O Lula é um sujeito com muito poder, muita influência, na época, ainda solto, sem ser presidente da república, muito poder, muita influência. Tanto poder e tanta influência que a presidente da república tentou nomear ele para a Casa Civil. Não conseguiu, porque o ministro Gilmar Mendes barrou a nomeação do Lula para a Casa Civil, porque entendeu que ele não estava sendo nomeado para cumprir a função de ministro da Casa Civil. Ele estava sendo nomeado só para ganhar foro privilegiado e para que as investigações fossem para a Suprema Corte, uma decisão acertada, na época do ministro Gilmar. E o que aconteceu? Por várias vezes, a defesa do Lula argumentou no STJ, no STF, que o juiz era suspeito, que os procuradores eram suspeitos, que eles não poderiam conduzir investigação contra o Lula e o Moro não poderia julgar o Lula porque eles eram parciais. E essa tese nunca prosperou. Essa tese nunca prosperou no Poder Judiciário. A outra tese era de que Lula estava sendo julgado no território errado, no juízo errado. É a tal da competência. O que é a competência? Se eu tenho, eu sou um juiz de determinada comarca, de determinada vara, e eu tenho a minha jurisdição. Jurisdição iuris, do direito e de sere, dizer o direito. Então, o juiz tem o direito de dizer o direito, tem o poder de dizer o direito naquele território. Então, você tem as limitações territoriais da justiça. E aí, eles dizem, não, Lula tem que ser julgado em Brasília porque esses crimes foram cometidos em Brasília. Esses crimes envolvem empresas estatais, etc e tal. Só que o Supremo sempre aceitou a argumentação do Ministério Público de que o processo teria de correr em Curitiba porque o início da investigação está em Curitiba, a lavagem de dinheiro envolve um sujeito que operava em Curitiba e tudo que foi descoberto a partir do doleiro foram crimes conexos aos crimes do doleiro Alberto Youssef que foi, que tinha os seus negócios em Curitiba. Portanto, qual que era o entendimento do Supremo? Era de que, bom, se o crime é conexo, se ele está relacionado a esta investigação de Curitiba mesmo que este crime não tenha sido cometido em Curitiba ou no Paraná ele pode e deve ser julgado em Curitiba ou no Paraná. Depois que forças-tarefas foram desmontadas por causa do Procurador-Geral da República, Augusto Aras que é um petista, que é um amigo pessoal de Zé Dirceu, eu sempre alertei para esse fato, muita gente me bateu por causa disso Depois, tem gente que confunde as coisas, não foi o voto do Cássio Nunes que soltou o Lula Foi o voto do Cássio Nunes que devolveu direitos políticos para o Lula Esse é um ponto importante de ressaltar Voltando um pouco atrás, o Supremo sempre entendeu que o Lula deveria ter sido julgado em Curitiba E por mais de uma vez disse isso, a maioria do Supremo De repente, com o enfraquecimento da Operação Lava Jato Com a diminuição de popularidade da Operação Lava Jato Com a diminuição de popularidade do Bolsonaro Com a falta de engajamento da população em torno dessas investigações Que havia muito engajamento popular Bom, eu convoquei todas as manifestações ali em defesa da Lava Jato Eu estive envolvido, eu estive participando, organizando com a MBL Com outros movimentos também, como vem para a rua Mas havendo essa diminuição de engajamento Uma diminuição drástica e brutal do apoio que a imprensa Setores da imprensa garantiram para Lava Jato O Supremo falou, poxa, acho que a gente errou Durante todos esses anos o Lula deveria ter sido investigado em Brasília Coincidentemente, no mesmo período em que o crime do Lula iria prescrever O que é a prescrição? É quando o governo, o Estado, ele pede o Ius Puniendi Ele perde o direito e os direitos punientes de punir Ele perde o direito de te punir porque se o Estado foi ineficiente, ineficaz Ele demorou muito para te punir, ele perde o direito de te punir Isso não acontece só no Brasil, isso acontece em outros países também E qual que era um outro problema? Quando você é idoso, o prazo prescricional corre pela metade É cortado pela metade Então, se eu cometo um crime e demora 10 anos para ele prescrever Ou seja, 10 anos para o governo perder o direito de me punir Se eu sou idoso, são 5 anos Então, coincidentemente, no período em que os crimes do Lula prescreveriam Decidiram mudar o território e mandar para a estaca zero Não anularam as provas Todas as provas foram preservadas Não absorveram o Lula Mandaram ele ser julgado em Brasília Só que não dava mais tempo de julgar ele em Brasília Ele se tornou presidente da república Ou foram privilegiados, as investigações paralisaram Além do foro privilegiado, a imunidade presidencial O presidente não pode ser responsabilizado, investigado Por ações alheias ao exercício do seu mandato Ou seja, o Lula não roubou no mandato atual de presidente da república Ou pelo menos não foi isso que foi investigado pela Lava Jato Foram roubos passados Sobre esse governo, não vou falar nada por enquanto Porque vou ser processado e vou perder Mas vai haver um momento em que eu vou falar sobre esse governo Vou ser processado e vou ganhar E quando esse momento chegar, vocês vão saber Então o presidente não pode A imunidade presidencial diz que ele não pode Ser investigado por crimes estranhos A atividade do mandato de presidente da república Que ele está exercendo agora, nesse mandato Então, investigações que envolveram mandatos anteriores Não podem prosseguir enquanto ele está exercendo esse mandato Só podem depois que acabar o mandato dele Aí para escrever, acabou tudo Mas agora o STF foi além Agora o STF decidiu anular as provas contra o Lula Dizer que as provas, por terem sido obtidas Por uma força-tarefa parcial Por uma força-tarefa que coagiu As testemunhas, os delatores Que tinham um projeto político de poder Por ser uma força-tarefa e um judiciário Que estava enviesado para perseguir o Lula Aquelas provas devem ser invalidadas Por quê? Por causa do meio com que aquelas provas foram obtidas O Supremo é incapaz de dizer Mesmo no maior dos absurdos E olha que isso que ele já fez já é um grande absurdo Mas eles ainda têm um mínimo de vergonha na cara De não absolver o Lula De não dizer que as provas mostram que o Lula é inocente Porque isso aí realmente seria Bater com a cabeça na parede da realidade com muita força Querer impor uma mentira de uma maneira muito escancarada Mas ainda assim é um grande absurdo A maneira sutil com que o Supremo está fazendo Então não basta ter salvado o Lula Com a manobra jurídica da mudança de competência Da mudança do local do julgamento Agora querem dizer que as provas São inválidas porque foram obtidas de maneira ilegal A Advocacia Geral da União Coincidentemente, no mesmo período em que essa decisão do Supremo foi tomada Decidiu ir atrás do Moro e do Dallagnol Para exigir indenizações deles e responsabilização deles Pela atuação na Operação Lava Jato E aí o Supremo pediu as provas da operação E tudo que foi descoberto pela Operação Spoofing O que foi a Operação Spoofing? Foi a Operação que investigou os hackers que invadiram os celulares Dos procuradores da Lava Jato e de Sérgio Moro Agora eu pergunto para vocês Veja só, veja só Não precisa ser da área do direito para entender o quanto isso é absurdo Se eu estou anulando as provas contra o Lula Porque elas foram obtidas de maneira ilegal Como é que eu vou utilizar mensagens hackeadas Frutos de um crime Aqui eu não estou nem falando De um discutível abuso do Ministério Público Em colocar uma escuta Ou em fazer uma delação premiada Não Eu estou falando de indiscutivelmente Algo que não pode ser utilizado como prova Porque é fruto de crime Fruto de crime não pode ser utilizado como prova Se eu invado a casa do meu vizinho Eu invado a casa do meu vizinho E gravo ele admitindo que furtou tal coisa do supermercado Eu não posso usar essa prova contra ele Por quê? Porque eu cometi um crime invadindo a casa dele E o fruto do crime que é a gravação Não pode ser utilizado como prova contra ele Isso é o que diz a nossa lei Mas aí de maneira distorcida O Supremo anula as provas Contra o Lula Dizendo que elas foram obtidas de maneira ilegal Mas pede as mensagens da Operação Spoofing Que foram obtidas como fruto de crime E se foram obtidas como fruto de crime Nem elas Nem nada que veio delas Pode ser utilizado contra Sérgio Moro Ou contra D'Alanhol Não pode, claro No mundo do direito No que está escrito na letra da lei É uma teoria básica do direito penal Que é a teoria dos frutos da árvore envenenada O que é a árvore envenenada? A árvore envenenada é a prova ilegal É a prova obtida por meio ilícito Tudo que decorre dela Tudo que você descobre a partir de uma prova ilegal É ilegal também Porque todos os frutos da árvore são podres São envenenados Então como é que eu digo Que o Lula não pode ter as provas utilizadas contra ele Porque as provas foram obtidas de maneira ilegal Mas eu peço dados de uma operação Que tem mensagens de procuradores e de juízes Que foram obtidas ilegalmente Porque fruto de hackeamento Esse é o nível que a gente está vivendo hoje Daí a importância, meus amigos De nós fortalecermos o nosso projeto De curto, médio e longo prazo Nós temos uma missão 2026 eleger uma grande bancada de deputados federais Que tenham coragem de fazer esse enfrentamento Eu escutei com muito orgulho De um professor meu da faculdade Eu estava falando sobre a ação que eu ingressei No tribunal de contas Que barrou um bilhão de reais Que juízes queriam receber de quinquênio retroativo Um bi que ia sair do bolso do pobre Para o bolso do rico Ele falou um pouquinho Você é o único cara que eu conheço Que faz esse enfrentamento com o judiciário Você é o único cara que eu conheço Que tem coragem de entrar com uma ação Contra abuso do judiciário E entra com uma ação bem fundamentada A ponto de vencer inclusive a ação Tem algum outro colega Eu sei que tem essa mesma linha de atuação Eu parei pra pensar assim Nunca parei pra pensar nisso E de fato não tem ninguém Nós precisamos de uma bancada inteira Que faça isso Porque se eu sozinho Barrumbi Meu amigo com uma bancada Se eu sozinho barumbi Imagina com os senadores Nós vamos renovar dois terços do Senado Os senadores são os responsáveis Por sabatinar ministro do Supremo E por jogar impeachment de ministro do Supremo Imagina Senadores Com essa mesma fibra moral Coragem e conhecimento Pra fazer esse enfrentamento E Base do nosso projeto Ninguém elege deputado e senador Sem ter uma base sólida Ninguém elege bancada Sem ter uma base sólida De prefeitos e de vereadores Eu vejo alguns de vocês falando Pô Kim Você é importante em Brasília Né Não dá pra você ser pré-candidato a prefeito de São Paulo Gente, entendam uma coisa Sendo eleito prefeito de São Paulo Eu tenho uma influência política Sobre muito mais votos Do que eu tenho hoje Hoje eu influencio lá Alguns parlamentares Mas nada se compara A um sujeito Que é prefeito Que administra o orçamento Da cidade mais rica da América Latina Eu teria um peso muito maior Em fundações fundamentais Pro Brasil E pra São Paulo No Congresso Nacional Eu Serviria como base Como holofote Pra candidatos Em 2026 Que vão fazer esse enfrentamento No Senado E no Congresso Nacional Serviria como base Pra gente eleger um presidente de direito Em 2026 Por isso é tão fundamental E eu peço tanto a ajuda de vocês Diferente dos outros candidatos Eu não tenho a máquina na mão Eu não tenho a simpatia da imprensa Da grande imprensa Principalmente de televisão aberta Que os três Que tão na minha frente Ou tão com a máquina na mão Ou tem máquinas Municipais Estaduais Ao seu favor Ou tem a simpatia da imprensa E propaganda gratuita Na TV aberta Praticamente todos os dias Pra todos os projetos Que eles quiserem Eu não Eu dependo Único e exclusivamente De vocês O Arthur tava com 1% Há 3 meses da eleição 1% Há 3 meses da eleição Chegou no dia da eleição Ele fez 10% Dos votos 10% dos votos Pra quem não usou nada De dinheiro público E tava num partido Nanico Pra quem tinha chance Zero De vencer a eleição 10% É um canhão Meu amigo 10% É mais do que o PT Que é o PT Organizadíssimo E preparadíssimo A gente sabe A gente não pode A gente não pode subestimar Os nossos inimigos O PT É um partido Muito preparado E muito organizado E a gente conseguiu Bater o PT A gente conseguiu Bater o Celso Russomano Que é candidato Pra vitória de São Paulo E sempre começa Com 30% 20% Um baita tempo de televisão Com o maior tempo De televisão de todos Quase o maior tempo De televisão de todos Eu comecei com 8 Há 1 ano Arthur 1 a 3 meses Eu 8 Há 1 ano Então é real Eu tô lançando Pra ir candidatura Pra ganhar Não é pra marcar posição Não é só Pra discursar E debater Não Tô lançando Pra ir candidatura Para ganhar E por isso Eu preciso tanto Da ajuda de vocês Obrigado gente Até mais Pessoal É fundamental Pra você Que acredita Que segue Que tem os nossos valores E princípios Do Movimento Brasil Livre Que você entre no Clube MBL Não só pra ter acesso A todas as vantagens do clube Mas principalmente Pra apoiar O grande projeto Que nós temos Pro nosso país E vocês sabem De que projeto Eu tô falando É só você clicar Aqui nesse link Que você vai poder ajudar O MBL E vai poder fazer parte Dessa luta Dessa luta